Fala aí pessoal, firmeza aqui é o Matheus Galera, eu tô falando baixo Tô aqui no quarto do Ítalo E é o seguinte, vocês devem estar perguntando Mas como assim, o que que tá acontecendo? O Ítalo tá ali dormindo, vou filmar ele ó Ele tá dormindo Tá todo cobertado ali Tá no sono profundo Que ele tem um sono mó pesado E assim, vocês estão perguntando Matheus, como é que você tá aí na casa dele e tal Que não sei o que Tipo assim, galera Eu tenho a chave do portão Porque a gente vem gravar de noite Às vezes a gente termina as gravações muito tarde e tal E às vezes eu venho muito tarde pra cá também Tipo umas 10, 11 horas Às vezes ele já tá dormindo E aí eu entrei aqui, cheguei aqui Ele já tava no ronco E aí tipo, eu ia acordar ele E o que que eu vou fazer? Essa trollada vai ser tipo Como se ele tivesse roubado Minha carteira, tá ligado? Vou pegar, colocar ali Debaixo dele Aí tipo, eu vou no banheiro Volto E aí eu acordo E ele falou que a gente vai Sei lá, comer uma pizza Pra gente comer Alguma coisa do tipo E aí como ele Acho que ele tá sem dinheiro Ele vai falar pra mim pagar E aí eu vou abrir a carteira E falar que não tem nada e tal E que ele roubou, tá ligado? Pra ver o que que vai dar Espero que vocês estão me ouvindo bem Tô falando bem baixinho Pra ele não acordar Olhando aqui Eu acho que vai ser da hora Essa trollada, galera E aí o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que deixar sem flash E vou ter que acender a luz também Pra vocês verem Que tá escuro o quarto Vou tentar posicionar em algum lugar Pra ele não ver E aí Eu vou no banheiro Volto Acho que vai dar certo, galera Porque ele dorme pesadão mesmo Bicho, ele tá roncando ali Na moçulana E Acho que ele tá até roncando Tipado Deixa eu ver Vou tentar chegar um pouco mais perto dele, ó Acho que deu pra vocês ouvir O bicho tá no ronco da moçulana Então eu vou fazer o seguinte Vou posicionar em algum lugar Por aqui Assim que eu acho que dá pra vocês verem E aí Eu vou enfiar a carteira ali Eu acho que eu já vou enfiar agora Pra vocês verem Eu vou colocar ali Que às vezes ele Acho que ele nem vai perceber, galera Porque ele tá no ronco Minha carteira tá aqui Eu vou colocar aqui de baixo Deixa eu ver se ele não vai se sentir Eu vou colocar aqui assim, ó Que aí eu acho que ele vai virar E talvez se mexa Sei lá De algum jeito Então eu vou posicionar a câmera E Já volto aí com vocês, galera Vou ver Eu tenho que desligar o flash aqui Ele virou Ele virou bem em cima Bom Acho que ele não acordou ainda Deixa eu desligar o flash Antes que ele acorde Por causa do flash Galera Eu desliguei o flash Eu acho que vocês não estão vendo nada Aí eu vou acender a luz agora Eu vou acordar o Ítalo E aí eu vou falar pra ele Que Que eu tava no banheiro Cheguei Acordei Ele tinha colocado minha carteira Em cima da cama E ele deitou em cima E aí a gente vai desenrolar E Vou Falar o bagulho da pizza E aí vou falar que Tá sem a grana Vamos ver como é que vai ser A relação aí É nóis Já deixa o like E se inscreve no canal Oito 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 Acorda do mioco Oito Vou mexer no seu pé Pra você acordar Ô Acorde, irmão Eu dou um gravate Desgraça Capotei, mano Você é do mioco Cheguei De maneira Olha Eu cheguei Larguei minha bolsa Aqui Até Desliga o monitor O meu que você O que? Ô, minha carteira Tá aqui, mano Você viu a minha carteira? Peraí, rapido Desliga o meu monitor Por favor Por quê? Você tá ligado? Não Meu olho tá doendo A luz tá com a bater No meu olho Eu virei pra lá E cochilei, velho Você tava alocando Aí, mano Olha a cacete Ai, picou Aqui, né? Ah, minha carteira Safadinho Um zíper Barra que eu Tinha deixado aqui em cima, mano O cara deita em cima Charopão Teve todas as almas? Teve nada Teve Quase todas Nem a última Cheguei aqui Era o quê? Quase Quase uma hora Já, né? Mas eu tô aparecendo Minha gente Peraí, vamos arrumar Pra gente chegar lá Olhem, pegando o negócio Bate Tô de cueca ainda Cueca Cueca Põe ali no cesto de roupa Nossa Deixa eu ver Essa é minha Não é não Acho que é, hein, pai Essa não tem Minha brancinha Não O que é que tem Meia minha aqui, mano? Essa Não é minha Não Pega Pega Põe ali dentro do cesto Então Pega 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 Essa aqui, né? Vamos arrachar uma então Mais fácil Ah, não Sendo que daquela Não, a última vez eu parei Aparece em banca Mas você tá com o dinheiro? Não, não Deixa eu ver Não, mas aí eu ia pagar no débito, mano Foi no banco Ah, você tá só Só tem Quatro contos Puxa Acho que eu tenho uma Quatro contos Não é, né? Caralho, velho É Gastou Pô, tinha trinta real aqui, mano Gastou Não, velho Juro pra você Tinha trinta conto aqui, mano Mas quando você viu? Tava na sua casa? Faz pouco tempo que eu vi, mano Foi agora há pouco Agora há pouco O que? Antes de chegar aqui Eu tava vindo embora Eu olhei Perdeu Eu saí Eu tava vindo pra cá Tava com o meu fono Eu falei Ah, vou Ah, você tinha uma grana aqui Até porque eu se pensava na pizza mesmo Pra gente comer Não, mas eu pago no débito Deve ter perdido Não Não é possível, velho Eu tava aqui, velho Você pegou, né? Por isso que minha carteira tava debaixo de cê, né? Que desgraça Eu peço no débito Pega a atenção Você pegou o meu dinheiro Matheus, imagina, velho Tá maluco? Por que minha carteira tava debaixo de cê Quando eu vim? Não é É sério Eu tava debaixo de cê Ah, mineiro, velho Eu tava pegando nada Não me engano Você pegou Pega ali o telefone, já Eu tenho pago o bagulho Não, mas eu tenho Mas na próxima você paga Você tá tão certo, perdeu? Vem uma bolsa, cara Mas você viu Você viu antes de entrar aqui? Sim, mano Eu tava aqui Tem muita real, velho Juro pra você, mano Vem direitinho Vem direitinho na carteira Por que minha carteira tava ali debaixo de cê? Não sei Você não falou que o coelho foi no banheiro? Eu tinha coelho, mas eu não tava debaixo de cê Tava aqui, na borda Aqui Mas eu não vi cê Mexi Na cama Cê abriu, pegou a grana Na hora que eu entrei Se enfiou debaixo do travesseiro E tem um miguezinho do zíper, né? Não, pô Que baixo, imagina, velho Guicheiro Tá cagado, velho O que adianto? Cê pegou Pega ali o telefone, mano Pra que eu pegar 30 contas? Assume, vai bonito, assumir, velho Pra que eu pegar 30 contas? Assume que cê pegou, então Não é mais bonito? Ah, eu peguei mesmo Sério, cê tá olhando pra um cara de bravo? Não, mas cê pegou, velho Cadê? Eu não peguei Você respondeu na cueca Não, cara Deixa eu ver Não virou alguém agora? Deixa eu ver Aqui, ó Deve ter 30 aí Tá, deve ter Não tem Você sentou em cima Aqui agora? Cê sentou no... Não me peguei, mano Caraca Não peguei, velho Ah, então quem pegou Foi o Vilinho, então Não sei, cê deve ter perdido aqui Entrando em casa Se eu achar essa merda Eu vou pegar e não vou devolver Só porque essa foi o que eu peguei Cadê os 30 anos? Tô achando que eu sou bandido, rapaz? Ah, cê deve ter me escondido Cê pegou os 30 anos? Ah, é o meu Peguei Cadê? Tá zoando, mano, tio Não pegou, não? Liga, pega o meu telefone Cadê, mano? Tá zoando, mano Ah, eu tô ficando bravo Você não dá o dinheiro Chega de brincadeira Dá o dinheiro O que ele dá dinheiro? Eu tô de cueca, velho Quer ficar olhando meu pau aqui? Não, eu quero os meus 30 Que tava aqui na minha carteira, tio Tô não com fome, eu falo que eu tô com fome mesmo, meu Você não pegou Tá zoando com a minha cara, tio? É sério, eu tô com o maior fome Traz de banho e tronada Que trolada? Ah, o que ela vai na câmera que eu disse? Ah, tu fez uma tirada Troladinha do DZ Bacana Pô, galera O cara fala que eu vou pegar 30 conto dele Me respeita, ele me respeita Pô, fala o que eu tô achando realmente que é verdade, mano Que eu tô com meio grogue de sono Olha o meu cabelo Eu dormi com o cabelo bagunçado O cara roubou a minha carteira, deixou ele do lado ali Deita em cima Como você colocou a carteira? Uma amiguinha Ai, o zíper Como você... Não, o zíper furou minhas costas Ai, ai Pegou Cadê meus 30? Como você colocou? Deve tá na bunda Como você colocou? A carteira ali A carteira ali Você tava dormindo e eu coloquei do lado C Ai depois você virou Foda que eu dormi pesado, mano Ah E você deu sorte que a tolada deu certo? Porque realmente eu não fui no banco Ai, o que aconteceu? Você deitou em cima Assim, não tinha colocado do lado Você deitou em cima Bacana Você esperou virar Nois Falou Tchau Tchau Tchau